O que é? Já, já, não é? 45, pronto, acabou, não se mete Daria o filme todo? Olha só, vou te explicar Na batalha cê vai tentar Só não vai me ganhar Porque eu vim de longe pra te metralhar Bateu de frente com o estudante Quer se suicidar Eu represento os cria lá de Bangu E eu faço freestyle Bola, não aqui pra tu Porque é hip hop que eu faço E não tem caô Vário mesmo te gastou porque tentou Nunca ganhou Sendo que eu não ligo se nunca foi campeão Fico puto porque nunca demonstra evolução É que aí tu tá de eu sei que que aconteceu Tô ligado no ditado Eu sei que tu já venceu Tu sabe que eu não sei Hip hop que é lei É uma parada que eu falo E é um decreto de lei É hip hop que eu faço no movimento Sendo que sinto vontade de falar Isso pra tu há muito tempo Por isso que jogo amigo E depresenta o meu detalhe E na batalha falo tudo no freestyle Bagulho é doido MC doido 45 direito de resposta Santo Bito DJ Mas seu rolo eu não Isso é problema meu meu mano Cuida da sua vida Que da minha cuido eu Já entra entendendo Começa por aí Sinceramente mano Eu vou te destruir no free Meu mano eu não posso ter ganhado aqui na trajetória Mas não precisa ganhar pra poder entrar pra história Tá entendendo? Pega a sua visão Meu mano Eu tô nessa batalha e eu vivo aqui tranquilão Eu tô nessa batalha meu mano Aqui não renda Um dia eu já fui famoso Hoje eu quero ser lenda Tá entendendo? Essa é a diferença aqui meu mano E nessa levada a gente segue nesse plano Aí Cê tá ligado? Eu vou até de manhã Eu vou correndo E você fica frustrado Lá com o xabá Tá entendendo? Não tô pra desmerecer você Sinceramente mano Cê sabe Eu vou te bater Fica com essa cara Mas na sua casa cai Eu vou te bater Porque eu sou do guião Não sou samurai Eu entendi essa Mais 45 MC2 Biste do nego drama Racionais Tô conhecendo meu mano Eu tomo o Adomas Menoff E o cabelo de estudante é o capacete do Kik Butovic Tá entendendo aí golzinho Aqui nessa obra é Kik Butovic Meu mano no vídeo te vira massa de manobra Tá entendendo? Eu sigo assim no miniatura Eu sou tipo chinasco É uma malombra arriscada Igual pro topo Esquileta natura Tá entendendo? Eu sigo assim meu mano Natura Sinceramente minha rima não é cocaína Mas ela é pura E eu vou chegando agora Fazendo meu freestyle E eu vou escrever a poesia Meu mano Igual Versalhes Igual Versalhes Meu mano E eu sigo no seu cabelo Então igual o gigante meu Mike Hoje eu destruí o seu palhaço E palhaço não é palácio Aí Até me olhei um pouco Mas volta meu mano Cê sabe Que aqui eu não sou escroto Porque Pra você eu falo Vem pra sim Também você E com grave do meu Mike Eu explando seus Cale-se Então cale-se Vai estudante Talvez Aí Tranquilidade 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 Cabelo de Kikikoff O clothing Cale-se Aí ó, licença, eu tenho que ir do corte, tá dividido do bistoso, se o meu talento tá lá, se o meu talento tá off, aí o compadio, na batalha eu sou da corte, não sei se tá assim feio, chafado de comarostos, aí o compadio, falou que é massa de manobra, e ainda como quer dizer se o que é o cara que é cobra, sabe o porquê o hip-hop quer em brasa, pra poder tirar grito da plateia, fala lá o meu amigo quer de casa, não foi, não estou entendendo com sentimento, hip-hop meu parceiro é o talento, olha só meu parceiro, tranquilidade é só essa improvisação, eu já ganhei do samurai, mas o meu lado teve muita disposição, enfrentou na moral, tranquilidade, ritual, e ainda representou o rio, o foapo nacional, eu nem vim na cidade, mas eu sei que é eu, eu moro de longe, mas eu represento, o cara me representou, isso não vale pra você, isso vale pra mim, que é o hip-hop que a gente faz, representa desde o meu fim, a gente percorre a rua, representando a mão ao rap, não fala pra tirar grito, demonstra a mão pelo rap. O bagulho ficou grande. Salvei, salvei, salvei. Aí rapaziada, aí rapaziada, tchutchau caraca, porra, tchutchau não faz o feijão, aí rapaziada, eu vou pedir barulho, tá ligado, quero que vocês façam barulho justamente, pra quem você achou que rimar melhor, e quem fizer barulho pra um, por favor, não faça pro outro, pra não embolar a mente, eu não queimar ninguém com cigarro, tá ligado, aí sai da melhor forma. Aí rapaziada, barulho quem gostou mais das rimas do MC Doug, bom pro outro barulho, quem gostou mais da rimas do MC Estudante, MC Estudante, MC Doug, Estudante pra próxima fase.